Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tuas promessas, todas ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar, conheço bem Alguém me importa que te vejam tantas vezes E de comum, de paixão, todos os meses Te vais beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei Mas sei dele nunca, amor igual ao que eu tinei Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tuas promessas, todas ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar, conheço bem Como me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vai beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei Mas sei dele nunca, amor igual ao que eu tinei Que linda, né gente, Nelson Gonçalves e Joana Que lindo E também homenagem aos nossos grandes compositores Obrigada